Essa pergunta, muita gente tá me fazendo e eu resolvi gravar um vídeo sobre isso pra atender você, que tá se perguntando, putz, sai o Osório, entra o Cuca. Uma mudança ali que muitos torcedores aprovam, outros aprovam, beleza. Mas qual é o impacto isso no elenco do Atlético? Porque, se você for parar pra pensar no trabalho do Osório exclusivamente, eu ouso a dizer que não existia jogador potencializado, tá? Eu ouso a dizer que nenhum jogador estava rendendo acima do esperado. Cara, talvez o Kaique hoje. Só pra não falar que eu tô falando ninguém, eu acho que o Kaique tava num nível muito legal mesmo. Mas se você for parar pra pensar os outros 35 do elenco do Atlético, a sensação é que todos poderiam estar rendendo mais. A sensação é que todos poderiam estar entregando um nível de futebol superior ao que vem entregando. Isso é uma merda, né? Porque ali, você tem um material humano, você tem um bom jogador, você tem um bom elenco, e você fica naquela impressão que alguma coisa tá impedindo esse cara de entregar ao máximo, esse cara de ser sua melhor versão. Ainda mais quando o que tá impedindo é um profissional do clube. Que no caso era o Juan Carlos Osório que fazia um trabalho muito abaixo, que fazia um trabalho, assim, claramente insuficiente em relação ao trabalho que poderia ser feito, né? Porque eu não acho que na cabeça do torcedor do Atlético deveria estar um Atlético voando, jogando muita bola, batendo, assim, em todo mundo. Mas eu acho que deveria ter um Atlético conseguindo se impor contra times de campeonato estadual, não precisar jogar contra times quase amadores do campeonato estadual, pra ter um mínimo de imposição. Então, o Atlético, ele tem uma diferença técnica muito grande contra qualquer time do campeonato estadual. Isso já deveria ser o suficiente pra se impor contra a Maringá, o Operário, o Cascavel, coisa que a gente não conseguiu. Até contra o Coritiba a gente deveria se impor. Então eu trago aqui uma lista de cinco nomes, cinco nomes que eu acho que são nomes relevantes dentro do elenco do Atlético, que eu acredito que tem tudo pra dar um salto técnico e, aí sim, entregar o nível que a gente tá esperando e, aí sim, entregar um patamar técnico muito alto. E eu vou começar com o número cinco da lista, né, que é o Romeu Benítez. E eu me baseio muito na relevância dos pontas nos trabalhos recentes do Cuca. Se você for pensar no Palmeiras, ele tinha Roger Guedes e Dudu. Em alguns momentos o Gabriel Jesus pela ponta, mas na maioria do tempo o Roger Guedes e Dudu. E lembrando, não era o Roger Guedes que a gente viu saindo do Brasil num patamar assim consolidado. Era o Roger Guedes chegando do Criciú 1. Aí no Galo ele tinha Keno, ele tinha Savarino, ele tinha Vargas atuando por ali. Aí no Santos ele tinha Marinho e Soteu. Então, assim, o Cuca, ele precisa dos pontas pro trabalho dele desabrochar. Muita gente aposta que o Cuca vai até pedir reforços entre esses reforços. Vai ter ali, sim, um ponta pra que possa entrar ali no time e ser uma referência que a gente não tem ali. Já que Canobi, o Julimar, o Coelho, ninguém consegue se sobressair. Mas hoje, em capacidade de retorno técnico pro Atlético, o cara que eu mais vejo com essa chance de ser o ponta, de brilhar, é o Benítez. E aí, vamos ver se o Cuca vai conseguir saber lapidar o Benítez ao ponto dele assumir essa responsabilidade, ao ponto dele ser o tão sonhado ponta. O ponta com finalização, o ponta com gol, o ponta com contra um. Porque, assim, a gente falou de jogadores que renderam pouco com os olhos, ou pra Benítez, era um jogador que vinha crescendo com os olhos. Então, assim, gera uma expectativa na torcida, o que aquele talento desabrochado pode gerar. E eu acho que pode gerar muito perigo. É um cara que eu acho que, assim, ele, bem na partida, como foi contra o São José, como foi contra o Londrina, sei que é adversário de baixo calão, mas ele gera uma sensação de perigo constante no triplo, na finalização, na capacidade de passe, pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Então, assim, acho que o Benítez, na mão do Cuca, pode ser uma peça extremamente bem lapidada pra gente ver crescer e assumir uma posição muito importante ali dentro do esquema. Outro nome que eu acho que, assim, vai ter chance de crescer pelo funcionamento da equipe do Cuca é o Eric. Por quê? O Eric, ele não vai ter tantas responsabilidades criativas. O Eric vai ser mais um cara de disputa, vai ser mais um cara de infiltração, vai ser um cara de preenchimento de espaço, de fazer boas coberturas. Então, o Eric, pra mim, ele vai ter um jogo mais simplificado. O Eric vai ter um jogo mais com a cara dele. O Eric é um jogador limitado. O Eric é um jogador que não pode ter, assim, grandes obrigações no jogo dele. E o fato de não poder ter grandes obrigações no jogo do Eric faz com que a gente olhe pro Eric e a gente pense o seguinte. Pô, beleza. Esse cara precisa ser um primeiro-folante, um cara quebrador, um cara ali pra fechar transições, um cara pra se impor no momento do certo, mas se impor fisicamente, não tecnicamente. E, assim, pode entrar na área, pode ser elemento surpresa. O Eric me lembra, por exemplo, muito o Jair. O Jair, que tá no Vasco, era do Galo. Eu vejo muito o encaixe Eric e Jair ali, beleza? Número 3. Matheus Gamarra. O Cuca, ele gosta de marcação individual, né? O Cuca gosta das famosas perseguições. E eu acho que se tem um zagueiro no Atlético que sabe fazer essas perseguições, é o Matheus Gamarra. O Matheus Gamarra é um zagueiro, claro, de encaixe individual. De grudar no atacante e não deixar esse atacante respirar, não deixar esse atacante desenvolver o jogo dele. E, além de tudo, é um cara de uma postura muito boa, de uma liderança muito boa. Então, assim, é uma peça que eu acho que vai continuar tomando conta da defesa do Atlético. Vai continuar sendo uma referência na defesa do Atlético. Só que agora, ao invés de marcar por zona, que eu acho que deixa ele mais vulnerável, em alguns momentos, sem saber se dá o bote, se em algum momento defende a área, enfim. Agora eu acho que ele vai ter uma referência defensiva mais clara. Ele vai saber, pô, eu vou ter que marcar o Pedro, eu vou ter que marcar o Flaco Lopes, eu vou ter que marcar o Enner Valencia. E eu acho que isso simplifica o jogo do Gamarra e possibilita que ele renda melhor. Número, já foi Benítez, já foi Eric, já foi Gamarra, o número 2. O Cuca trabalhou com um dos grandes enganches do futebol sul-americano dos últimos tempos, né? E quem enganche é esse? Nath Fernandes. Nath Fernandes é um absurdo de jogador. Tecnicamente incontestável e conseguiu fazer o Nath jogar muita bola. Eu tô muito curioso pra ver o Cuca trabalhando com o Zappelli. Eu tô muito curioso pra ver o Cuca trabalhando com o Zappelli. E não comparando o Nath e o Zappelli, existe uma diferença. Até pelo Nath ter vivido o auge no Galo, quase. E o Zappelli tá se formando como jogador. Mas é mais uma missão pro Cuca nessa questão de lapidar. Lapidar um Zappelli mais influente. Eu acho que o Zappelli já é um cara participativo. Eu acho que o Zappelli já é um cara diferente, tecnicamente, ali no time do Atlético. Não vou nem dizer uma referência técnica, mas um cara que é um poço de talento ali no time do Atlético. A bola, quando bate no Zappelli, ela reflete talento, ela espelha talento. Então, eu acho que a tendência é a gente ter um Zappelli se movimentando mais, atuando em mais áreas do campo, o jogo passando mais pelo Zappelli. Até por esse refino que o Zappelli pode ter. O refino que o Nath trazia ao time do Galo era um absurdo. O Cuca tentou o Cleiton Xavier até o momento final, que também era um meia muito técnico no Palmeiras. Então, assim, o Cuca usou outros jogadores ao longo da carreira dele, nessa posição ali, por exemplo, pra pôr o Ronaldo de Gaúcho. O Ronaldo de Gaúcho era uma peça central daquele Galo de 2013. O Danilo, se eu não me engano, ele trabalhou no São Paulo também, era uma peça muito fundamental. Então, ele gosta de ter esse camisa 10. Esse camisa 10 que é o brilho no olhar ali da equipe, né? É o cara que tem a visão e que faz a visão dos outros pilhares sobre ele, enfim. Acho que o Zappelli pode crescer muito. E, pra terminar, nossa flecha, né? Se ele tinha o Guilherme Arana como flecha no Atlético Mineiro, eu tenho certeza que a flecha no Atlético vai ser o Leonardo Godói. Leonardo Godói que tava numa espécie de cativeiro, depois da passagem do... Depois da passagem do Ozone por aqui. Parecia que não tinha sequência de jeito nenhum. E agora é um sentimento que, finalmente, a gente vai poder ver o Godói desabrochando. E aquele Arana é a peça fundamental daquele Galo. Até pra ter mais gente atacando pelo meio, né? Porque ele liberava o Keno virar uma espécie de segundo atacante. Então, por exemplo, se ele ataca pela direita, ele pode trazer o Krisha pra dentro, ele pode trazer o próprio Kanob pra dentro. Então, pode ter mais gente numa faixa central, gerando superioridade numérica. E ele tomando conta do corredor, chegando no último terço com muita facilidade, com muita força física e também com muita capacidade de desequilíbrio. Porque é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que tem muito refino. Então, tô esperando que o Godói assuma um papel, assim, fundamental na equipe. Até pra, assim, não comprovar que o Atlético fez o grande mercado. Eu acho que se tem um símbolo do grande mercado do Atlético, é o Godói. Tirar um cara da relevância que era o Godói, daquele estudiante, gente, é difícil. Não é fácil, não. Valeu, meu pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. E acho que é isso. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais conteúdo, tá? Esse é o vídeo de quatro da tarde, ou seja, próximo conteúdo. Sete da noite. Até lá. Muitos shorts pra vocês. Tamo junto. É nóis.